...nos 26 estados de município federal. Cerca de 90 mil pessoas foram beneficiadas com a doação de censas básicas, círculos de higiene pessoal, testes de volta e também aprisionados de agentes em diferentes áreas. A iniciativa contou com o apoio de desenvolvimento voluntário que apresenta e implementa cidades brasileiras. A defesa da transmissão e necessidade de cada localidade foram introduzidos serviços como o posto de cabine, banquinhos, design de sopreiteira, orientação política, atenção de pressões, gestos de glicemia, centro-política e odontologia. E o apoio de vocês se reforçam para o próximo. ...para divulgar a celebração de mensagens do cinto de Salomão, que tem que parar de um ano vencido, e desafiados pela fé do amor, promoveram uma ação chamada de um lugar que transforma a vida. O movimento aconteceu na Avenida Calista, um dos mais limitados centros políticos da cidade de São Paulo, e contou sua apresentação imunitária, alemães foram sentados sóciosos do cinto. O templo de Salomão não atrai somente pela sua arquitetura ou com o texto bíblico que envolve, mas que ser a casa de todos os povos, onde tem filha, encontra oportunidade de vir a sua vida totalmente transformada. A celebração da primeira festa da vitória acontecerá de 22 a 31 de julho, com anões especiais de momentos que irem marcar a vida de todos os presentes. ...e o Grupo da Saúde Universal levou milhares de voluntários para ir no centro de todo o país para doar o centro e contribuir para o abastecimento dos distócios. A iniciativa foi implementada em Central de Rio e Vermelho, campanha de conscientização da população sobre a importância das ações de...